Mas tá tranquilo mano, eu rimo aqui no instrumental Eu vou te matando e eu faço aqui o essencial Te maio da reação na moral É que hoje na batalha eu te boto do leme até o pontal Aí, meu nome, eu sigo aqui nesse embalo Cê tá ligado agora que eu não caio do cavalo Porque eu chego e logo falo É do leme ou pontal, sendo que tu perdi em São Gonçalo Não adianta mano, entende essa parada Vem mudando e agora eu faço a rima pesada nessa levada Porque aqui eu sou o seu problema Tá to aqui na camisa, sendo que sou eu que roubo a cena Entende meu mano, e olha só como é que eu faço Eu vou chegando assim, rimando aqui só no compasso Porque a rima é estática Que eu faço a métrica nesse compasso E chega passo a passo, aniquilando esse capasso Assim só na levada, mas calma meu mano Agora eu não vou nem falar nada Vou só ficar de canto meu mano Só cara igual a mexe, me explica porque tem um carrapato agarrado na sua bochecha Direito de resposta MCJG 45 segundos Boa noite rapaziada Aí vem na mão, vem na mão, na energia aí Aí, aí Se joram até o negócio da reação do Team Maia Você tá ligado? Eu chego lá e faço logo improvisado Só que é Team Maia, meu mano, se fodeu O cara que é invariçou uma pista E aí, cadê o seu? Aí, eu não vou na mão, tá tipo assim Eu chego agora, meu mano, causa o teu fim Meu mano, levantando o freestyle aqui na moral Você vem pra sua minha aparência, animal Solamente intelectual É, isso aqui é só por reto de rua Animal Eu chego pesado, já fazendo instrumentão Você tá ligado? Meu mano, eu sou cruel Se não vai pegar a estação Porque que o pelo do teu nariz não faz, é meu rapel Aí, a moral, tá tipo assim Eu chego tranquilão, agora eu causo o seu fim Meu mano, tá ligado? Aí, na moral Só que eu vou na cena aqui no instrumental Minha foi chegando, mano Só que eu chego pesado Já fazendo improvisado Agora sabe que eu não tô panguando Vira a base, meu parceiro Que eu já chego improvisando Eu chego pesado, meu mano, eu tô panguando Menor, pega a visão Eu chego tranquilão, agora faça a minha improvisação Ó o nariz, o meu mano, eu tô panguando Nariz, beijo pra parada Essa porra aqui tá se multiplicando Meu bagulho tá doido, meu parceiro Eu vou chegando agora Sabe que eu sou cristalheiro Menor, pega a visão Deixa eu triplicar Cê quer me gastar? Olha a tua orelha Parece até um vião do GTA Bagulho fica doido, meu parceiro Eu chego aqui mandando Bagulho é doido e eu sou verdadeiro Meu mano, tá ligado, eu sou só pra mim Cê quer me gastar? O pé do teu cabelo Caralho, avisteu o pitatinho Direito de resposta Tô, que 45 segundos DJ Tome se a bomba, aquele vale Avispão o pitatinho, a moral Cala a boca, seu papato Eu sou folhão, clipe ao festival Aí, entende, eu já acabo com você Eu vou rimando agora Aqui só nesse proceder Falou de música E eu chego no detalhe O que tu escreve E eu nem vi um dia Barro de cristalho Aí, eu vou te dar o melhor Cê tá ligado, eu vou chegando pesado Aqui sem ideia Não adianta O verso é comum Achei que eu estaria sem intelectual Se tu tivesse um Aí, até fazeria isso um dia Não adianta Você só falou É que eu crigia Não adianta Que eu crigia Eu não vou pagar o tanque Nessa gastação também É ideologia Porque olha só Seu chapeta Não adianta Pegar o mar que fica Como gastação idiota Não vai adiantar Meu mano Aqui, zocame caso Isso não vai te fazer Ser bom E passar de fase Primeira batalha da noite JG contra a dog Estão lemos começaram Acirrado de vocês Como sempre Eu tenho voto Que vai decidir Quem passa para a próxima fase Barulho que gostou mais Da rima do MC Doug Barulho MC JG Para ficar claro Eu quero barulho E mão para o alto Para a JG Barulho MC Doug Ooooooooh Perciano Perciano Não se anima caramba Barnaval Vocês estão aí Tu tá me mandando gritar Perciano 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 Ou Ae Ou Vai Falou De um jeito Que essa é verdadeiro Quasi é que hoje Eu me atropelo E aí Cê vai Eu ganho do E The Ae Foi chegado agora Na rima E Foi bem sagaz Eu acho engraçado Meu mano Tranqueal Você chegou Mas Na roda Mas No Sol Et Caralho, cara! Caralho, cara! Caralho, cara! Caralho, cara! Olha só, deixa eu te falar! Meu mano, cala a sua boca! Deixa eu te explicar! O que é o bagulho é medo, eu vou te falar! Eu falo da estação, mano! Porque é bom que gasta até de rir lá! Bagulho é muito doido, eu sou só caminho engraçado! Pera DTDL, que é muito moleque! Hoje você tá sozinho! Chega a visão do meu nome pro CD! Geral caiu, fez sucesso! E aí, você fez o que? Tô aqui batalhando 30 anos, seu suzão! Nunca vi você sem vindo esmerecer! Aí, tipo assim, não percebi! Batalha, assisto mesmo! Estão ouvindo? Já fiz mais do que você! 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 Sem caô! Então joga lá os links no YouTube! De quantas batalhas você ganhou! Aí! Eu tenho que ser freguês! Até que você me liberaram! Me fale que que tu fez! Eu quero que hoje meu irmão, que é tranquilão! Só precisei de uma flecha mais do que terceiro rod pra botar tua cara no chão! Aí! Eu tenho que ser parceiro! Eu chego pesado na gara! Eu sou frustradinha! Não preciso disso não! É tipo assim! Você ficou 3 reais de perona dos anos inteiro pra poder ganhar de vinho! Aí! Você tá ligado a rima rara! pra poder me ganhar! Tira a banca do pau do cara! Pra mulher portuguesa natural! Te gasta porque você já desceu gastado! Cadê o seu interequial? Você não falou de paco reto meu parceiro! Tá ligado! A platéia gosta de freestyle! Você fala que é gastação! Mas tem aqui também a ideia! MCDougue! MCJG! Barulho que aconteceram! A áudio pra virar o meu parceiro! MCDougue! Barulho que aconteceram! A roupa pra virar o meu parceiro! MCJG! JG! Barulho! 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 Barulho!